Eles atendem por vários nomes. Mário Jorge. Pô Pôzão. Armani. Alineu. Ô, doutor, cinco reais aí pra mim? São experts nos mais variados conselhos. Evite usar palavras com mais de duas sílabas, Isadora. Você não tem idade pra beber. Eu tô com sede. Dá de água. E uma só palavra, o Zuni. Pai! Pai? Esse que é meu pai. Esse cara é seu pai? Uma homenagem do Viva ao Dia dos Pais. Ah, eu sabia! Tuco, meu filho! Eu sabia! Tuco!